Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. O meu convidado dessa semana é o Sérgio Rocha, do Corrida no Ar. Bom, o Sérgio eu sempre trompo por aí nos eventos, ele está sempre trocando ideia. Aprendo muito com o Sérgio, falei isso para ele gravado, que é um conteúdo que eu consumo bastante para aprender como o Sérgio também tem a ótica jornalística dele para trazer as informações, trazer pautas, porque ele não só gera conteúdo de review ou de provas, mas também traz muita informação sobre atleta profissional. E vocês sabem que aqui, para a gente, atleta profissional, é o foco do Mundo Tri. A gente sempre fala do atleta profissional, está nas provas com atletas profissionais. Então, o Sérgio é um cara que está sempre muito bem informado sobre isso. A gente conversou um pouco sobre o Danielzinho, acho que o corredor mais importante hoje no cenário brasileiro. E conversamos sobre o corredor profissional, o cenário da corrida profissional no Brasil, da maratona profissional, quem são os nomes, quem pode ser, como está, e também o futuro, qual a tendência. Falamos sobre os eventos esportivos aí, no geral, o crescimento da corrida de rua no Brasil, desde o que o Sérgio começou, ele chegou a falar que na época que ele começou, ele tinha uma corrida de rua por mês em São Paulo. Em São Paulo, a gente tem 3, 4 por semana, por final de semana. Então, é muito legal ver essa tendência. E o que a gente pode aprender para o nosso porte, como é que o triatlon consegue crescer, baseado nas experiências, por exemplo, da corrida de rua. A gente sabe, a gente já mostrou até em pesquisas, e a galera vem da corrida de rua para o triatlon. Então, o que a gente consegue aprender também para aumentar o nosso porte, trazer mais gente para o nosso porte. Então, foi um papo muito, uma resenha boa. Aquela resenha que a gente tem que ficar de olho no relógio, senão a gente fica 3 horas aqui batendo papo. Então, foi muito legal. Antes da gente seguir aqui para o episódio, falar, claro, da Dux, nossa parceraça. Então, a Dux cheia de novidades aí no mercado. Fique ligado, se tem muita novidade, muita novidade, o cupom do Mundo Tri aqui para comprar tudo que você quiser na Dux, a linha da Dux completaça. Então, tem o cupom do Mundo Tri. A UOM, nossa parceira. Tem o cupom do Mundo Tri também na UOM. E vamos trazer o review e o unboxing também de alguns produtos. Então, estou chegando aqui, estou gravando aqui no 1º de fevereiro. Então, daqui a pouco estão chegando meus produtos. Quando sair no ar, esse episódio já vai ter que chegar. Vocês fiquem de olho aí. Voltem alguns, se for o caso, voltem alguns postos para ver todo o unboxing de produtos que a gente fizer da UOM. Mas a linha da UOM está espetacular. E agora vocês vão ver muito album aqui no Mundo Tri. Vou botar o cupomzinho aqui. Meu parceiro Gerna. Então, se você quer levar sua bike para as provas de triatlo do Brasil, faz na Gerna. Vou botar o link aqui. Tem desconto no Mundo Tri. Mundo Tri é a mãe. Desconto na Dux, na UOM, no Gerna. Então, está tudo aqui os links. Vou deixar o link do MT Descontos. Então, no MT Descontos tem todos os nossos parceiros de link. A gente tem novidade. Agora, a Nômed. Você pode abrir sua conta global, sem taxa, sem nada. Na Nômed, com o cupomzinho do Mundo Tri, ainda ganha cashback do teu primeiro câmbio. Então, vamos deixar aqui o link da Nômed também, cupom do Mundo Tri. Tem a Santu, nossa parceira. Enfim, muita novidade esse ano do Mundo Tri para vocês. Então, fiquem ligados. E agora, sem mais delongas, vamos para... Ah, vou deixar aqui. Já ia esquecendo. Deixar o link também, mochila, newsletter. E se você curte o nosso conteúdo, você pode assinar o Mundo Tri, ser parceiro do Mundo Tri. Comecei o episódio falando disso. Vocês vão ver logo no comecei. A gente fala do MT Club. Então, curte o conteúdo do Mundo Tri, quer apoiar a gente. Do lado do botão inscreva-se aqui no YouTube, tem o botão seja membro. Fica lá, você vai ver todos os benefícios que o membro do Mundo Tri tem, do MT Club tem. E você pode ser também nosso membro e ajudar a gente a trazer mais e mais conteúdos. Fechou? Agora sim. Episódio do meu amigo Sérgio Rocha, do Corrida no Ar. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Estamos aqui há meia hora na conversa e não começamos a gravar ainda, mas está aqui meu amigo Sérgio Rocha, do Corrida no Ar. E aí, Sérgio, beleza? Beleza, Gabi. Obrigado aí por me chamar, cara. É um prazer aqui falar com a galera que não é do meu nicho. Se bem que algumas pessoas de triatlon acompanham a coisa da corrida, né? Mas, pô, prazer estar aqui. Valeu, cara. Não, tem muito. Inclusive, ontem a gente tem um grupo de assinantes do Mundo Tri, o Paulo Panucci. Eu aviso, né? Vou gravar com quem eu vou gravar e tal, quem quiser mandar pergunta. Aí o Paulo Panucci botou. Pô, que legal. Eu fiquei muito tempo falando Bluetooth, ao invés de Bluetooth, por causa dos reviews de fonte de ouvido que ele fazia. Bluetooth. É Bluetooth, mano. Influenciava a pessoa, não do jeito que você achou que ele influenciaria. Sérgio, como é que tu começou no esporte, cara? Antes de a gente falar do canal e tudo, como é que a corrida entrou na tua vida aí? Tem histórico disso já? Já tinha? Não. Não, eu comecei do jeito clássico lá. Pô, eu quero começar a correr pra perder peso. E isso foi em 98. 1998. E eu tenho uma carga genética ruim que vem da família da minha mãe ali. Todo mundo que é sedentário, acontece alguma coisa, certo? Então, como eu tenho 50% dessa carga genética, né? 50% veio da minha mãe, 50% do meu pai. É melhor eu cuidar dessa parte aí, né? Daí eu comecei. Lógico que eu fiz aquele esquema, né? De academia. Tenta ir na academia, não vai. Tenta ir na academia, não vai. Mas o fato é que... Tinha uma academia que eu fazia na zona sul de São Paulo. Que tinha um cara que ficava correndo sempre na esteira. Chegava, o cara tava correndo na esteira. Chegava, o cara tava correndo na esteira. Era uma esteira bem basicona, assim. Fazia um bom barulhão. Eu cheguei pro cara. Velho, como é que você começou aí? Ficar correndo. Ele, cara, eu corri um minuto, eu dava um minuto. Até a hora que eu fui substituindo e comecei a correr 30 minutos, cara. Ah, cara, eu vou começar a fazer isso aí também. Aí, fudeu, eu nunca mais parei. Não tinha histórico, nada. Era só... Ah, cara, tinha histórico de esporte na infância ali. Um pouco de adolescência. Fiz arte marcial quando eu era mais novo. Mas eu jogava futebol, né? Com os amigos, rua e tal. Mas eu fui cooptado pelo pessoal do carrinho, né? Do skate, né? Fui skatista durante um tempo. E daí eu parei de praticar os outros tipos de esporte. Mas fiz taekwondo uma época também. Já no final dessa parte de skate, comecei a fazer taekwondo. Fiz arte marcial durante o tempo. E daí comecei a trabalhar e, cara, fiquei sedentário um tempão, né? Só fui voltar a fazer atividade um pouco mais velha. Então, o Brasil perdeu o fadinho, é isso? Você seria o fadinho do skate, é isso? Não, não, não. Cara, assim, eu vou te dizer, vou falar uma coisa. Minha história com os esportes em geral. Eu sou um cara que eu chego muito rápido no nível intermediário. Muito rápido. Mas, pra ficar bom, nunca aconteceu. Ficar bom mesmo, nunca aconteceu. Chegar do básico pro intermediário, eu sempre chego muito rápido nas coisas que eu faço. Inclusive, eu acho que o meu canal é meio que isso. Eu não sou nem muito bom, mas também não sou ruim. Eu sou aquele cara average, sabe? Sou average. Então, considero que tudo que eu faço é sempre meio average em relação a tudo que eu faço. É difícil... Eu nunca consegui chegar aí na excelência das coisas. Mas estamos aí, sempre dá busca, né? Exato. Mas eu trabalhava com o que na época? Sua profissão. Quando eu comecei a correr? É. Você falou que estava sedentário e tal. Sim, sim. Eu trabalhava em uma revista, cara. Era jornalista, já. Cara, eu sou jornalista que... Eu fui formado jornalista em redação, porque eu sou o cara da arte, né? Eu sempre trabalhei com arte. Eu sempre fui diretor de arte. É. Só que eu... Pra quem trabalha nessa área há muitos anos... Quem trabalhou nessa área há muitos anos atrás, porque essa área de revista, não sei o que, ela morreu, né? É. Mas quem trabalha nessa área sabe que, em geral, a arte e o pessoal dos jornalistas não se misturam. Era meio água e azeite, né? Então era... Sempre tinha meio que briguinha, né? O único relacionamento que o pessoal da arte tinha com os jornalistas era através do diretor de arte. O diretor de arte que falava com o pessoal dos jornalistas. Ninguém se relacionava. Eu sempre fui muito pelo contrário. Eu sempre fiquei amigo de jornalista das redações onde eu trabalhei. E quando eu trabalhei na revista Bravo, que foi quando eu comecei a correr, eu trabalhava na revista Bravo. Eu... Inclusive o diretor... O diretor de redação da revista Bravo, sabe quem era? Não. Era o Reinaldo Azevedo. Trabalhei com o Reinaldo Azevedo muitos anos. Eu vou dizer assim, o cara é um gênio, velho. O cara cita camões de cabeça. É um negócio meio louco, assim. Bom, mas assim, só pra acelerar, eu fui músico, né? Quer dizer, eu ainda toco, minha guitarrinha e tal, mas eu fiz conservatório e tudo mais. Cheguei naquela inclusividade da Vila, assim, cara, eu vou ter uma profissão, eu vou ser músico, eu vou tentar ir só pra música. Daí eu vou ter uma profissão e acabei, a música acabou ficando de lado. Mas a revista Bravo era uma revista de arte, né? Então sempre tinha muitos CDs. Era essa época de CD ainda, existia CD. Você lembra do CD? Eu lembro. Era bom demais. Chegava muitos CDs na redação e, pô, eu chegava pra editora de música, eu sempre batia papo com os jornalistas, com a editora de música. Cara, esse CD aqui é muito importante, essa banda é muito importante por causa disso, por causa daquilo. Ela, ah, tá bom. Ou seja, era uma pessoa que tinha uma forção mais de música erudita e tal. Eu gosto pra caramba de música erudita. Mas chegavam umas coisas lá. Cara, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Puta, ela dava a mínima pra mim, mínima. E daí um dia, ela saiu da revista e assumiu a editoria de música, uma das jornalistas que já trabalhavam, uma das editoras que trabalhavam lá, ela assumiu a editoria de música. E eu chegava assim, Rose, Rose, por favor, essa banda aqui é muito boa. Imagina, era a época, tinha acabado de sair o primeiro CD do Apocalíptico, aqueles caras que eram um quarteto de violoncelos que tocavam. Era um disco que eles só tocavam metálica. Metálica. Cara, isso aqui é muito legal, imagina, é um crossover de música erudita com heavy metal, não sei o que, ela... Ah, isso aí é o seguinte, faz o seguinte, ó, senta lá no seu computador, escreve um texto de quentos toques, se ficar bom, a gente conversa, agora vai pra lá, não mexe mais o saco. Tá bom. Foi lá, escrevi o texto. Mandei pra ela. Josi, eu falei Rose, né, Josiane Lopes. Josi, mandei aí, tá na rede. Ela, tá bom, tá bom, tá bom, vai lá. Abriu, leu assim, ela virou a cadeira, assim, ela ficava, ficava de costas pra mim quando eu não tava lá, virou assim pra mim. Serginho, ficou legal, senta aqui do meu lado, que eu vou falar pra você o que eu vou fazer no seu texto. Daí, beleza, sentei lá, mexeu assim, assim, ó, aqui, tá, ficou muito legal, vou mexer aqui um negocinho de título, beleza, beleza, beleza. Mas, ó, ficou legal, ficou legal. Daí eu comecei a contribuir todos os meses na editoria de música. Fazendo crítica de um CD, fazendo um perfilzinho pequeno de um artista, na revista República, que eu também trabalhava. E acabei sendo fazendo, passando por essa formação dentro de geração pra escrever, porque eu sempre li muito, sempre escrevi bastante, e eu sou filho de sociólogo. Então, minha formação de jornalista foi feita na mesa com a minha mãe, entendeu? Com meus irmãos, assim, então minha formação é essa. Então, fui formado assim, cara. Então, eu trabalhava nessa revista, daí eu comecei essa tentativa de academia, daí eu comecei a correr, cara. E daí, velho, eu perdi peso mesmo, né, perdi peso. Eu, não é que a corrida faz perder peso, eu comecei a correr, você começa a correr, você começa a mexer na alimentação, né, uma coisa leva a outra. E eu, realmente, cara, tipo, emagreci uns 10 quilos, né, eu falei, porra, legal. E nunca mais parei, cara, fiquei aficionado pela coisa, velho. Daí, mudou a revista, virou primeira leitura, que o Reinaldo foi pra uma outra direção, me levou junto, e daí eu fui pra revista Isto é Gente, trabalhei lá um tempão, já correndo, fiz muitos amigos que corriam na redação, tinham vários caras que corriam na redação da Isto é Dinheiro, e eu consegui uma... Eu me lesionei nessas coisas de ficar aumentando o volume, né, sem... Sozinho, né? Não, não, não era sozinho, eu pegava planilhas da revista Hunnas World pra montar, só que eu aumentei o volume semanal, né, e daí acabei me machucando, e daí eu tava em casa, a revista Isto é Gente que eu trabalhava, era uma revista semanal, você chegava na redação duas da tarde e não sabia quando saía. Então eu ficava com as manhãs livres. Então eu falei, cara, quer saber uma coisa, vou fazer um projeto gráfico pra revista contra relógio que eu li, né, que eu gostava muito. E a revista era feia, era muito feia, era parecia um manual, assim, sabe, um visual de manual. Fiz um projeto gráfico, montei, assim, um logotipo, capa, várias matérias internas, tal. Fiz assim, mandei pro Tomás Lunes, tá? Mandei um e-mail assim, oi Tomás, tudo bem? Olha, eu acho o visual da revista, fica muito aquém do que o conteúdo, o conteúdo é super legal, mas o visual não é bacana, mas ficar falando por falar é uma coisa. Fiz, ó, eu montei um projeto gráfico pra revista, se você gostar, a gente conversa. Beleza, mandei pra ele. E daí eu fui almoçar com a minha mulher, não sei o que a gente ia fazer. Eu voltei, ele tinha respondido. Gostei, vamos conversar. Daí eu fui na redação. Dele, tá bom. Legal. Tem um logotipo, tá bom, quando é que você pode começar? Como assim? Não, quando é que você pode começar? É o Tomás, o Tomás era assim, direto e objetivo. Eu falei, não, cara, mas é outro trabalho, eu tenho que pedir pra sair do outro lugar. Daí, puta, foi engraçado, cara. Daí, fui lá e pedi demissão, né? Fui lá e pedi demissão, olha, vou ter que sair. Daí eu falei, não, puta, fica até dela, tal, tal, tá bom, fiquei. E daí foi pra revista Contra Relógio, cara. Daí foi legal, porque eu cheguei lá na revista, eu era um corredor tipo Nutella, né? E, cara, o Tomás foi tirando as Nutellistas, assim, foi muito legal, cara. Foi um processo muito importante pra mim de conhecer essa parte, mas não raiz, mas sem frescura de corrida. E foi o que, foi minha base de formação, jornalismo de corrida e aprender que não se pode só olhar o ponto de vista do corredor. Você tem que olhar o todo, né? O todo, porque a gente vai notando com o tempo que as pessoas exageram muito algumas reclamações que, às vezes, não são corretas. Grande maioria das vezes é, mas a maioria das vezes, muitas vezes, não é. E aí eu tenho exageros muito grandes, tal. E eu fui aprendendo muita coisa, e ali eu montei toda a base de relacionamento que acabou crescendo muito com o canal, posteriormente. Mas, em 2010, eu falei pro Tomás, escuta, vamos fazer um podcast, um podcast. O que é podcast? Não, é como se fosse um programa de rádio, mas é um arquivo de áudio, assim. A gente monta, assim, ele, ah, não acho que não, não sei o que lá. Cara, a Fernanda Paradiso viajava, eu falei, meu, traz uma mesa de som. Traz isso aqui, traz isso aqui. Eu comecei a me trazer uns equipamentos. E eu falei, ó, Tomás, eu sei que você não queria fazer, mas já tô todo equipamento, já tô pronto, já aprendi a editar áudio. Vamos fazer o podcast. Ele, nada, aí fizemos, cara. E vou te dizer uma coisa, o podcast durou dois anos e meio. Sabe qual era a média de audiência? É ridículo, velho. Era oito mil pessoas. É um número foda pra hoje. Seria foda hoje. Oito mil pessoas. Cara, há mais de dez anos atrás. Oito mil pessoas escutavam. Lógico, porque vinha da revista, óbvio, né? As pessoas escutavam no site, Gabriel. Escutavam no site. E baixavam pra iPod, porque só quem tinha iPod conseguia peixar. Você tinha que pagar pra hospedar o podcast. Era um puta sucesso, velho. Só que daí a coisa pegou porque a gente se divertia fazendo podcast. Era eu e o André Savazzone. A gente adorava. Eles se divertiam. Era um programa mesmo, estruturado, com quadros, entrevistas. Cara, era muito bom. E o Tomás mandou a gente parar de fazer. Não, para de fazer um podcast, porque tá tirando o público da revista. Na verdade, as pessoas estavam parando de comprar revistas. A gente tava trazendo leitores novos, né? Porque quem escutava, que ficava assistindo o site ou escutando o programa. Só que tem uma coisa assim que a gente chegava... Tem a tradição da conta relógio de ficar vendendo assinatura nas Expos. A pessoa chegava... Cadê o pessoal do podcast? Cadê o pessoal do podcast? Eu acho que isso deve ter incomodado o Tomás, que isso é tão dele, assim. Um filho dele. Eu pedi pra parar de fazer. Para. Aí eu falei, tá bom. Aí as pessoas... Cara, Sérgio, pelo amor de Deus. Vocês precisam continuar fazendo podcast. Só que na época não existia financiamento coletivo mensal. Não tinha essa coisa. Que hoje é mais fácil, né? Sim. Aí eu falei, cara, eu vou pro YouTube. De repente tem uns centavos lá do... Uns centavinhos de monetização. De repente eu posso... De repente eu vi alguma coisa. Ainda bem que funcionou. Porque... Mas, cara, demorou, né? Pra rolar, óbvio, né? Não foi de uma hora pra outra, mas... Foi legal, mas eu consegui abrir porta muito... Eu digo que o diferencial... O meu diferencial no início é que eu já era o Sérgio do podcast da Contra Relógio. Do Contra Relógio no ar. Eu já era esse cara. Então eu já consegui mil inscritos no canal muito rápido. Então... Você já tinha um nome ali, né? É, já tinha um nome. E eu já conhecia, já como vinha da Contra Relógio. Eu tinha relacionamento com as marcas, com organizadores. Então eu cheguei. A Mizuno chegou assim. Ah, escuta, a gente vai ter um projeto legal esse ano e tal. Você tem tempo ali? Em setembro? Eu falei, tenho. Mas o que que é? Não, a gente vai fazer uma maratona. Eu... Hum, tá? Não, uma maratona em subida. Como assim? Não, é só pra 50 pessoas. Caralho, jura? Aí eu falo, não. Vai se chamar Up Hill Marathon. É só pra convidado. Falei, pô, tô com um canal do YouTube. Eu posso filmar toda a minha preparação. Fala com quem vai, não sei o que lá. Os caras, beleza. Aí eu fechei um projeto, cara. Falei, cara, tem um caminho aí, né? E você sabe que é contra a lógica? A pedida saiu fora sem nenhum salário, nada de dinheiro. Falei, cara... Não, não, não saí assim. Eu tava trabalhando na revista ainda. Só que daí a Mizuno fechou. Daí o Chris Kittler, que trabalhava na Latin Sports na época. Ele viu, acompanhou os vídeos que eu tava fazendo. Ele... Cara, eu tô achando muito legal o que você tá fazendo. Aí era aquela época que a Latin Sports tinha um monte de provas. As Meia de Salvador, Maratona de Santa Catarina. Um monte de provas legais. Daí ele falou, pô, cara, eu achei muito legal. Você manda uma proposta aqui pra gente. Pra você cobrir as provas que a gente faz. Mandei. E a proposta era tipo um vídeo eu falando com a pessoa doutora. E aí, não sei quem tá assistindo, mas é o seguinte. Eu posso fazer assim, posso fazer assim. E foi super legal. Ele falou, cara, foi a apresentação mais criativa que eu já vi, cara. Vamos fechar. Daí fechamos. Daí quando fechou Mizuno e Latin, eu falei, eu não preciso mais ficar na revista. Eu posso tocar isso aqui. Vou acreditar nisso aqui. E a minha irmã, minha mãe tinha falecido no acidente de carro. Minha irmã comprou a parte do apartamento que a gente morava. Então, entrou uma grana que eu falei, cara, posso investir um pouco em equipamento. E posso ficar um ano tocando essa coisa aqui. Nossa, como eu falo, hein, Gabriel? Não, o bom podcast é isso. Posso tocar essa coisa, posso ficar, investir um ano nessa coisa de YouTube sem ganhar dinheiro que dá pra pagar as contas. Mas você tinha dimensão do que poderia ser? Não, você foi, cara, isso é o que eu tenho intenção de fazer, vou fazer e acho que paguei as contas, tá bom. É, eu acho que não tinha dimensão do que poderia acontecer. Não sabia se ia ganhar dinheiro com isso ou não. Não tinha plano de negócio nenhum. Zero, 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 zero. Só que as coisas acabaram indo acontecendo. Foram indo e acabou funcionando. Mas, lógico que teve altos e baixos, né? Teve uma época que eu pensei em desistir mesmo. Falei, cara, eu vou parar porque não dá. Daí eu começava a procurar emprego e eu via que o Edson se pagava mais do que qualquer outra coisa que eu pudesse ser empregado. Então, eu falei, cara, vou insistir mais um pouco. Mas teve dias assim que eu não dormia, assim. Porque começou a acumular dívida, essas coisas, sabe? Caraca. Daí eu falei, velho, fudeu, fudeu. Daí teve dia que eu não dormia. Minha mulher chega, as coisas não vão vir dormir? Eu falei, não consigo. Não, por quê? É por causa de dinheiro, não consigo dormir. Muito preocupado, sim. Daí eu fui salvo nos 45 do segundo tempo com a Adidas. A Adidas pintou. Falei, não, vamos fazer uma parceria aí. Daí rolou, era uma grana por mês. Foi legal pra caramba. Consegui pagar todas as minhas dívidas. Consegui dormir. E comprei equipamento, investi em equipamento. Pra mim é sempre assim, entra grana, invisto equipamento. Entra grana, invisto equipamento. Entendeu? Então, daí as coisas foram funcionando. A pandemia... A pandemia foi uma virada, cara, pra gente aqui. Porque aquela grana que ficou represada de retail, que os caras colocavam em lojas, os caras começaram a usar em influence marketing, né, cara. E daí a coisa se consolidou, né. Acabou a pandemia, ficou consolidada. Meu, isso funciona. Vamos continuar investindo nisso. A grana que os caras pararam de usar em revista, colocaram em retail. Daí falaram, não, vamos voltar a usar esse dinheiro em mídia, de alguma forma, né. E daí a coisa funcionou super bem, cara. Daí tá indo bem, assim. Tá indo legal. É, né. Eu acho legal você falar isso, porque muita gente acha, pô, o mundo triplo. O mundo tem dinheiro pra caralho. O Gabriel tem dinheiro pra caralho. Ah, super fácil. Eu trabalhei no mercado financeiro 15 anos e nunca tive insônia. Empreendendo, eles foram incontáveis. E eu tive esse momento também, ano passado, cara. Fui cobrir o Mundial em Nice. Não consegui patrocínio de tudo, mas enfim, fui. Lá eu comecei a fazer as contas, falei, vou ter que ficar sem salário de novo. Aí cortei meu salário, porque tinha equipe e tô sem salário ainda, né. Mas assim, você fala, cara, mas por quê? Pô, não, eu quero investir mais, eu investi no time, pro time crescer, eu consegui ali. E várias vezes foi ferrou. Tem que voltar pra banco. A mesma coisa vai ser. Eu tenho que voltar pra banco, eu tenho que mandar meu currículo de novo. Pô, mas eu não quero trabalhar em banco. O que eu vou fazer? E aí, de repente, os negócios vão... Não é de repente, né, mas você tem uma base construída. Lógico. E a coisa vai acontecendo, mas... Essa coisa de você voltar a trabalhar pra alguém é muito complicado pra gente, depois que a gente tem toda essa autonomia, né, meu? É. Poder fazer, porque, cara, imagina se você... Poder criar a tua revista do zero, do jeito do teu jeito, do jeito que você... Tua revista, né, não é revista, né, mas... Teu conteúdo, do jeito que você quer, como você quer, com a sua cara. Sem o diretor falando, não, isso não pode. Não, isso não sei o quê. Isso é... Isso é barato. É, velho, quando os caras falam assim, não, Sérgio, você tem que ir pra TV. Eu falei, não quero, velho. Imagina, vou ter que... Vai ter um tempo fixo. Vou ter que fazer formatado dessa... Vai ter que ter um formato. E não é o público. Porque também não funciona, né? Isso já foi visto, já aconteceu muito no exterior. Os caras pegam alguém que bomba no YouTube, bomba, bota na TV. Não funciona. São públicos completamente distintos. Um não alimenta o outro, sabe? Não, e acho que hoje é essa descentralização, né? Esse poder fazer o negócio. Cara, tá pagando as contas. A gente viu... Foi o quê? Tem duas semanas o YouTuber, como é que é? É Beast? Não sei o que é Beast. Não sei o que. MrBeast. MrBeast. Ele fez um post, um vídeo no X, né? No antigo Twitter. E botou quanto que monetizou lá o vídeo e tal, que eles estão testando isso agora. Fala, cara, não precisa. Pra que que eu vou pra TV? Pra ter alguém mandando, pra ter horário. Tem que sair de casa, né, Sérgio? Tem que sair de casa pra gravar alguma coisa. Pode gravar daí, sentado. Eu topo se me chamarem pra comentar uma prova. Sim. Pô, fácil. Aí beleza. Aí eu vou. Agora, pra ter um programa, fazer... Não acho que vale a pena. Porque essas milhas, as mídias sociais que a gente tem hoje em dia, você pode experimentar o quanto você quiser e você não tem um custo essa experimentação. Sim. Você experimenta com uma coisa que, meu, não deu certo. Não faço mais. Agora, a televisão, é um dinheiro que eles investem pra coisa fazer, cenário, não sei o que lá, câmera, não sei o que lá, horário de funcionário. E daí não dá certo, flopa. Nossa, é um horror. Eles jogaram o dinheiro fora. Sim. Então é muito complicado. É bem diferente, né, cara? A liberdade de trabalho que a gente tem, pô, acho muito foda. Muito legal, sim. Difícil abrir mão. E, Serginho, agora se quiser responder, mas assim, como é que é o modelo de negócios? Aí, Gabriel é empreendedor perguntando. O modelo de negócios, o que eu tô vendo no ar, é com isso. É projeto com marca, é AdSense, mas basicamente projeto com marca é o que vira mais? É. O AdSense paga contas, paga algumas contas, mas as parcerias e projetos com marcas é o que mais remunera, né? Mas tem uma diferença do conteúdo de marca e de parcerias que eu tenho, que é assim, parcerias, parceria mesmo, parceria, tipo, sei lá, Z2, né? A gente fala de Z2. Fala da culpa, por exemplo. São coisas que, velho, eu, por exemplo, eu queria, eu pedi, eu quero fazer parceria com Z2. Cara, eu quero. Eu quero assegurar que eu vou ter esse gés, pelo amor de Deus, né? Com o Gustavo da culpa, eu falo, cara, eu preciso fazer parceria com você, porque não é só que os produtos são legais pra caramba, mas tudo que tá por trás, esse 99% de material reciclado, eu quero, né? E daí algumas coisas a gente combina, tem uma grana, às vezes é comissão, tudo mais. Algumas parcerias que eu fecho com alguns organizadores, às vezes eu fecho direto por um relacionamento de anos, eu fecho, ah, não, vamos divulgar o evento aqui, aqui e ali. Com marcas já tem, tem, eu tenho um agente, né? Tem um agente que cuida dessa parte, que faz toda a parte chata pra caramba, que é a parte de entregar métricas, né? Ou me cobrar a entrega das coisas. Ó, tem que fazer um reels, tem que fazer um stories, tem que fazer essas coisas. Mas a maioria, tipo, grandissíssima maioria, se não quase 100% das coisas que eu faço, só faço da coisa que eu acho que vale a pena, que tem a ver comigo e do jeito que eu gosto de fazer. Então, vou falar um exemplo, que é o exemplo mais clássico do canal. Eu não cobro pra fazer review de tênis, não cobro, porque eu dou minha opinião 100% sincera. Se a marca quer que eu publique o vídeo de uma data específica, eu cobro. Sim. Mas eu cobro a publicação em um horário específico, por causa do horário. Não, você quer, então você paga pra isso. Porque se você não quiser, você não paga, eu publico quando quiser, que é o geral que eu faço, né? Então, a minha coisa de tênis, review de tênis, é, sincero, eu não sou vendedor de tênis. Eu não fiz um canal para vender tênis. Eu vendo informação. Eu não faço curso. Vamos, curso, não faço todos esses métodos de monetização. Não é uma coisa de, pô, lógico, eu faço review de um, eu gosto muito de fone de ouvido. Então, quando eu faço review de fone de ouvido, é um review pra valer. Se é ruim, eu falo que é ruim. Eu já, uma vez, eu meti o pau no fone de ouvido. Era muito ruim. E um monte de gente comprou. Eu falei, não é possível. Eu falei no vídeo que é ruim. Os caras, quero ver se é ruim mesmo. Sei lá. O anti-venezona. Então, tem, eu ganho, tem as coisas de comissionamento. Mas eu só faço de coisas que eu gosto, entendeu? Ah, tem uma prova que tem cupom. Ah, tá bom. Ah, vai ter cashback. Tá bom. Beleza, tá aqui. Quer cupom pra prova e tal. Mas essa é meio que minha política. Minha política de... Eu não sou vendedor. Eu faço review porque as pessoas querem, querem saber a minha opinião. Então, eu dou a minha opinião do tênis. Eu não... Então, por exemplo, acabou, acabei de soltar o review do Rebellion 2 Pro. Rebellion Pro 2. Pô, o tênis ficou bom pra caramba, meu. E daí, o cara... O review só com elegias? Suspeito, hein? Você nunca viu o review no canal, não, né? Ué, eu gostei muito do tênis. Qual que é o ponto negativo do tênis? O preço? Porque é caro. Esses tênis são caros. Não é pra realidade de muita gente. Se for levar em consideração o poder aquisitivo médio de um brasileiro, o tênis é caro pra cacete. Tênis de dois pau, dois pau e meio. Não é a realidade da grandissíssima maioria das pessoas. Mas se for negativo, é o valor. Porque o tênis é um tesão, cara. Ele melhorou muito da primeira edição pra segunda. Eu já gostava muito da primeira. Na primeira que eu achava ruim. O tênis é meio firme. Agora o tênis tá macio. Resolveram. Ué. Qual que é o defeito? Ele é branco. Vai ficar todo sujo que eu corro nas estradas de terra aqui. Pronto. E a galera é muito chata, né? A galera de terra. Porque a galera sai perguntando. E eu vou trazer um exemplo recente. Eu vi a tua live sobre a treta dos fotógrafos. Ah, sim, 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 sim. Cara, eu vi a live porque, assim, é muito engraçado. E a galera, ah, essa live tá paga. E, cara, eu admiro muito. Porque, assim, eu não sei se eu tenho preparo emocional. E, assim, eu tenho meu time de marketing. Eu tenho meu head marketing, o Lucas. E ele lê os comentários. Me traz os comentários pertinentes, algumas coisas. Porque eu não tenho o... Você não tem estômago. Preparo emocional. E tu só botava na tela. Você botava na tela, assim, o negócio ali. O fulano aqui tá falando da live. Quem me dera? Quem me dera que me pagasse pra fazer isso? Eu tava fazendo de graça. Porra, eu gostaria que me pagasse, mas seria bem legal. Não, essa coisa dos fotógrafos é interessante. É porque, pra quem não sabe o que eu tô falando, é que qual é o assunto? É o seguinte. Teve a Fotop, que é uma dessas fotos. As empresas fazem fotos de provas. Deve fazer de teatro também, né? Faz, faz. Fotop é gigante. Aumenta com isso também. Muita coisa. Então, a Fotop tem pedido exclusividade em eventos. E quando ela pediu exclusividade, é exclusividade do evento. Do evento. Então, não pode ter outra empresa de fotografia. E daí tem várias outras empresas de foto. Aí rolou uma treta em uma prova em João Pessoa. Que era um triatlo. Inclusive, foi um triatlo. Que era a prova exclusiva da Fotop. E tinha a Foco Radical. E os caras da prova falaram, escuta, vocês não podem ficar aqui, porque não é exclusiva da Fotop. E aí teve um entreveiro lá. E daí eu fiz o vídeo pra falar. E chamei o meu assistente para assentos jurídicos, que é o Ricardo Nish. O Nish. Que graça. Falar. Nish, me ajuda aí, porque eu não quero ficar nessa sozinho, porque eu conheço todo mundo. Conheço os dois lados. Conheço o pessoal da Foco Radical. Conheço o Cris da Foco Radical. Conheço o Chaco da Fotop. Conheço o Fotop dos dois lados. Então, não quero que achem que isso eu quero favorecer. Precisa ter uma opinião de outra pessoa que tem até a visão jurídica. Que o Nish é advogado. E aí, pô, termina... Não, daí termina lá. Daí ele fala, não. Bom, poder pode. Se o cara pede exclusividade, ele pode ter exclusividade. Acabou. É simples. Tá pagando por isso? E aí a live era mais ou menos isso. Olha, se o cara quer ter exclusividade, ele pode ter exclusividade. Acabou. Se eu sou a favor ou contra, aí são outros 500. Falei, eu gosto que tenha os dois. Eu gosto de ter mais fotógrafos. Porque tem olhares diferentes. É arte, né? Não é arte, né? Não, Sérgio. Não é olho, não. É o equipamento. Foto boa é olho. Tem técnica. E olho. O equipamento pode ser uma... 3TZ da Canon. O cara tira umas puta fotos. Porque o cara é um puta fotógrafo. Sabe olhar e sabe ter conhecimento técnico pra fazer uma boa foto. O equipamento é totalmente secundário. No caso, os dois, aí é a tempestade perfeita, né? Mas é isso. Não adianta ter... Tanto de foto, caralho, que eu consigo tirar com o iPhone, pô. Poxa. Tem cara fazendo filme com o iPhone, caralho. Mas o cara achava o barato e você trazendo os caras... Não, não. Não é pago, não. Mas se for assim, tudo bem. Tomara que... Quem quiser pagar, pague o próximo. Não tá tudo certo. Depois da live... Depois da live, o... O André Chaco da Fotop me ligou pra conversar comigo, pra falar de algumas coisas. De críticas que eu fiz à Fotop, né? No ar. Porque eu falei, olha... Pacote de foto, Fotop, tá um horror. É um horror. Porque os caras fazem fotos, você tira, vai ver lá... Quantas fotos sensores? Reconhecimento fácil. Duas mil fotos. Quantas você aproveita? Duas. Mas ruim pra caralho. Porque o cara só dispara. Ele deixa de olhar, deixa de tratar foto. Ele me ligou, não, cara, você tem razão. A gente vai mexer nisso e tal. Aí eu falei, não, não, peraí, peraí. Me falaram que a live era paga. Por favor, vou passar meu pix pra você. Agora que eu... Mas eu acho que... O que eu gosto da live, assim, quando as pessoas falam... A gente sabe o que é, velho? Porque... O cara que me critica ali, ele não tem direito à réplica. Quando eu respondo. Então, eu fico muito calmo, porque eu acho engraçado. Eu falei, meu, eu tô achando engraçado. Os caras tão falando que é paga. Como se... Que a minha live é paga. Uau! Ainda bem, pô. Não sabia que eu tava ganhando dinheiro. Tô ganhando dinheiro sem saber. Eu acho... Eu me divirto. Eu não... Eu não esquento muito a cabeça. Mas eu vou dizer pra você que esse processo de não me incomodar com comentário foi um processo. É um processo. Processo. E quem me ajudou muito com esse processo foi a minha mulher. Ela... Se você responde, você tá fazendo exatamente o que o cara quer. Né? Principalmente comentário escrito. Ele quer atenção. Você tá dando atenção. Então, o hater é como se fosse um troll, né? O troll é isso. Se você responde o troll, ele fica mais alto. Fica mais grande. É como se o cara tivesse acendido uma fogueira. Se você responde, você jogou gasolina, velho. Se você não faz nada, a fogueira apaga. Se você não fala com o troll, ele vira um ratinho de novo. Entendeu? Então, tinha época que eu deixava assim, que é o ditado americano, né? Let's sleep over it. Sleep over it. Então, você esquece. Amanhã você pensa, né? Um dia seguinte você esqueceu. Não incomoda mais. Porque às vezes você tem muitos elogios. Vem um comentário negativo, você fica encanado só com um comentário negativo. Numa maré de 200, 300 coisas positivas. Então, às vezes, você tem que relevar mesmo. Porque às vezes é uma crítica infundada. Se a crítica é boa, aí eu respondo mesmo, com prazer, sabe? Tipo, não, realmente, o cara tem razão. Talvez eu tenha exagerado nesse ponto ou não. É legal ter as visões, né? Porque também se todo mundo ficar só falando, a gente deixar só quem gosta da gente, apoia tudo que a gente faz, falar, pô, será mesmo que eu tô tão bom assim, acerto tudo, né? Tipo, mas o... Cara, mas ó, essa coisa de ter colocado o nicho lá no meio, era porque o debate bom, o que eu gosto de fazer com essas conversas com o nicho, é que a gente não concorda em tudo, entendeu? E tem as coisas que ele me traz, pontos que falam, eu não tinha pensado nisso, você tem razão, sabe? Eu acho muito bom quando você tem, quando não é só convergência, sabe? Sim. É muito importante você ter uma pessoa que faça você pensar de outra maneira, olhar de fora da caixa, uma pessoa que faz isso comigo o tempo todo, que é um horror, mas é bom pra caramba, é o Sidney Togumi. Ele fala umas coisas, velho, que eu nunca pensei sobre esse ponto de vista, sabe? E eu falo pra ele, Togumi é bom de conversar com você porque você me incomoda, você fala coisas que eu não penso, vendo por um outro lado da coisa, é muito bom. Então é bom você ter amigos que sejam assim, sabe? Que fazem você pensar melhor as coisas e ter mais cuidado com uma ou outra, uma visão que tá errada, assim, sabe? Cara, lógico, eu não sou, não sou, nunca serei, nem quero ser o rei da verdade. A live é boa, o que eu mais gosto de fazer live todos os dias, é porque sempre tem uns comentários ali, é uma interação com as pessoas em tempo real, isso é uma grande diferença pra mim, é muito legal ter essa possibilidade de ficar conversando com as pessoas e ler o argumento da pessoa e responder, sabe? É diferente do que o vídeo que você edita e posta e daí depois você vai interagir com os comentários e depois a publicação. Publicação. Ah, a live você tá interagindo na hora, é muito legal. É isso, sabe? É aquele negócio, é ao vivo, você não sabe que vai vir de comentário, nada, então eu fiz transmissão de prova lá no ano passado, tava com o Diogo Esclebinho do meu lado e cara, a live tava linda, linda, transmissão linda, as imagens bonitas, tem coisa de estrada que não pega, bilhete. Sim, sim. Cara, o pessoal, o diretor de corte me caga e perde a chegada, velho, do primeiro colocado e o pior foi isso, o primeiro que eu tava liderando a prova inteira, ele foi ultrapassado no tapete, Sérgio, no tapete. Caralho, a transmissão tava amando a gente, começou, e eu tava com aquela cara tipo, caralho, como é que a gente perdeu, como é que a gente perdeu, aí eu já fui, levantei na cadeira, já fui no diretor de arte, que ele não botou nenhum ponto pra eu falar com ele, eu já reclamo, eu falei, cara, eu quero um ponto pra gritar no seu ouvido, um ponto pra galera que não sabe é o microfone que a gente só consegue falar, a galera não ouve a gente, a gente só consegue falar com a equipe que tá em outro, geralmente não tá no mesmo ambiente, a cabine de transmissão tá separada da galera do corte, e a galera, vai lá, corrigi essa cagada que vocês fizeram, começaram a xingar a gente, a gente falou, cara, aí teve um cara que eu não aguentei, eu falei, tu acha que eu tô feliz? Ao vivo, ao vivo, tu acha que eu tô feliz? Pô, lógico que eu não tô feliz, a gente perdeu a chegada, peraí, aí cara, por sorte, era uma transmissão que ele não ia gravar as coisas, era só transmitir, ele resolveu gravar algumas coisas, fazer um vídeo, porque ele resolveu fazer, e aí a gente tinha a chegada do cara, e aí, foi passar meia hora depois, a galera já tinha me xingado o horror, e você talvez vai ser, pô, hoje, o cara foi mais ou mais educado e tudo, a maioria da galera, tipo, falou, puta, que bosta, não sei o que, eu falei, que bosta, também tô puto, mas o cara que foi mais educado lá falou, tira ele, tira da transmissão, derrubei ele, foi falta de educação, e assim, óbvio, eu entendo hoje, acho que hoje eu teria reagido diferente, mas aí, no calor da emoção, não teve jeito, e o Diogo escrevi do meu lado, o Diogo tem dois metros de altura, quando ele só arregalava o olho, ele olhava pra mim, tipo, eu tipo, calma, calma, e eu, ao vivo é foda, mas é legal. As experiências que eu tenho com transmissão de prova ao vivo, é tipo, as pessoas ficam tão gratas de ter, né, do que tá acontecendo aqui, então é muito legal, mas é lógico que acontece, as coisas, poxa, eu, meu, imagina, tava na maratona de Curitiba esse ano, e eles não, 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 não pegaram o pessoal pra fazer, o ano retrasado, eles disseram, a gente contratou, né, eu, tá, não, a gente contratou um negócio profissional, ok, então, mas a gente não sabe o que a gente vai fazer, eu, ah, os caras são meus amigos, então a gente não sabe, se a gente transmite aqui, porque quem que vai assistir, no YouTube da nossa organização, eu, o caralho, você quer transmitir no meu canal, né, eu ia correr a prova, véi, tá bom, vai, vamos transmitir no Corredor, foi super legal, entendeu, porque eu fiz uma coisa, que é parecida com o que o pessoal, que é essa cultura do Iron, né, de terminar a prova e ficar mostrando a chegada, só que a diferença é que eu fiquei, na chegada, conversando com as pessoas, né, então é de você poder, é, você poder, dar pro, pra pessoa que tá correndo, principalmente maratona, que o público de maratona é diferente do cara de meia, de dez e cinco, né, o cara chegava, ô, Sérgio, e aí, pô, e aí, me conta como é que foi a sua prova, daí, conversava com as pessoas, de um monte de amigos chegando, pessoas que eu conheço, são meus amigos, então é super diferente, o cara, se você chega, tem uma cara que você sabe quem é, sabe, eu conhecido na chegada, ô, me fala aí como é que foi a prova, foi difícil, pô, tá aqui é poda, isso aqui é lá, Curitiba é duro, então é muito legal, é a mesma coisa com o Elite, eu conheço os atletas de Elite também, né, então, foi muito bacana, a gente fez isso, e ficou, daí, assim, na transmissão, corta essa imagem de você entrevistando as pessoas, deixa a chegada, eu falei, caralho, velho, eu cheguei pros caras que estavam tocando, velho, deixa a câmera da chegada, faz um pipi com as entrevistas, a chegada, beleza, beleza, foi super legal, né, só que esse ano, eles não contrataram, eu falei, velho, eu vou fazer de celular essa porra, me arrumam uma moto, me arrumaram a moto e eu ficava, seguindo a Elite masculina, e os caras, e a mulher, falei, sei lá da mulher, não, mostra a mulher, caramba, daí, puta, meu, imagina, você tá lá, no quilômetro 15 da maratona, daí você volta de moto, até chegar no 10, onde as mulheres estão, beleza, filma um pouco as mulheres, e pra pegar os homens, os homens já estão quase no 20, 25, e daí, meu, falei, ó, vou fazer isso mais duas vezes, senão perco a chegada, senão eu não vou pegar a chegada. Eu vejo, cara, é engraçado que eu vejo a galera, a gente faz muito, ó, eu faço muita live do celular, sim, eu já acompanhei algumas. É, tá sempre lá e tal, a galera adora, e eu acho que a galera gosta mais do que quando a gente faz no YouTube, porque quando faz no YouTube com muita câmera, eles acham que é mais profissional, é mais profissional, porque é, tem mais estrutura, aí eles cobram mais, a cobrança é maior. Se eu tivesse só do celular, eu falo, galera, eu não vou conseguir pegar a chegada, porque, é isso, ó, não vou pegar a fulana, só não pego a chegada, não pego a chegada, não sei o que, aí eu vou negociando com a galera, e a galera fica super feliz, a crítica no começo era que tremeia muito, eu comprei o estabilizador, eu falei, agora não tremo mais, e vai, e a galera adora e funciona, então, já me falaram, esse jeito mais guerrilha, às vezes a galera curte mais, do que o, o Lee sentado na cabininha, tal, com muitas outras câmeras, eu acho que para o esporte é melhor, ter transmissão mais robusta, com mais câmera, mais gente, etc, mas, é, o negócio é trazer, né, levar a imagem, levar a informação, pô, mano, eu fiz, de 2012, a meia do Rio, que estava o Danielzinho, né, e eu fui acompanhando, foi muito legal, velho, foi muito, os caras, os caras, Sérgio, muito obrigado, porque senão a gente não ia saber o que ia acontecer, né, eu acompanhei, eu filmando para fazer a cobertura, e com o celular, me disse, vamos lá, peraí, agora eu vou para tal lugar, vamos lá, eu falei, bom, eu vou parar de fazer, não preciso ficar captando para o YouTube, foda-se, vou fazer a live direto no YouTube e pronto, né, eu fiz usando o live de YouTube mesmo, quando eu fiz de Curitiba e Sena, ficou muito legal, a qualidade ficou muito boa, né, do celular direto para o YouTube? Ah, do aplicativo do próprio YouTube. Ah, agora dá, né, o próprio YouTube, e eles pedem, e eles pedem para que seja vertical, o próprio YouTube, ah, se você vai fazer pelo celular, usa, fica vertical, né, eu falei, tá bom, daí fiz, foi legal, cara, ficou muito bom, os caras, não, por favor, olha, o mais engraçado, os caras chegam assim, na transmissão, dica, da próxima vez, faça no horizontal, eu falei, velho, não tinha nada aqui, amigo, lógico, né, lógico que ficou um pouco mais limitado, mas, poxa, foi divertidíssimo, porque estava lá o, o Ederson Vilela, né, Ederson Vilela, liderando, começou ali na prova, ele ficava fazendo os fartlek, para tirar os caras, e daí, pum, daí ficou na liderança, eu ficava assim, eu ficava com o celular falando bem baixinho, Ederson Vilela, liderando na prova, tá super fácil, eu olhei, os corredores estão aproximadamente 200 metros atrás, muito bom, legal, terminou a prova, o Ederson chegou assim para mim, puta, Sérgio, eu ficava assim, morrendo de vontade, perguntar para você, qual que era a distância, quando eu estava para os caras, mas eu sabia que você não ia responder, né, eu sabia que você não ia falar, mas eu ficava então, super concentrado, para tentar ouvir o que você estava falando, o cara se lascando na maratona lá, mas ouvindo, ele ficava concentrado, deixa eu ver o que o Sérgio está falando, eu estava falando bem baixinho, exatamente para ele não escutar também, né meu, você não pode, não pode dar essas colheres de chá, mas foi muito interessante. De, cara, desde o seu tempo todo aí, com corrida assim, como é que você vê a evolução da corrida de rua no Brasil, do ponto de vista talvez de atletas, mas também de organização, você acha que evoluiu, se evoluiu, né, não sei. De atleta, cara, a gente foi salvo pelo Danielzinho, né, porque a gente estava, muitos anos atrás, a gente sempre falava, cara, quando o Marilson aposentar, já era, a gente não tem mais ninguém, né, daí apareceu o Danielzinho, o Danielzinho já era muito promissor, quando era moleque, só que ele tinha sumido, teve uns problemas, sumiu, voltou, apareceu e, pô, estreou na maratona, já abaixo de 12 e 10, então foi uma coisa impressionante, né, uma prova correndo sozinho, sem nunca ter corrido maratona, ele parecia um cara experiente, né, a gente foi salvo meio por ele, cara, né, ele teve uma ascensão fulminante, teve os erros que ele comete em prova, que são provas que não tem pêcer, se você notar as duas provas que ele fez merda, ele não tinha pêcer, a prova, né, quando a prova tem pêcer, vai até o 30, ele termina, agora tá tudo bem, bateu o recorde sul-americano, assim, mas a prova é que não tem pêcer, parece que tem alguma dificuldade, ele não tem experiência suficiente pra conseguir ficar, ou maturidade suficiente pra se controlar, fazer o plano de, de prova dele, no feminino, a gente não tem ninguém aparecendo, talvez, acho que talvez a Grazi, que é a mina dele, talvez ela consiga entregar uma maratona boa, né, mas a gente não tem formação, não tem, a gente não tem visto formação de atleta, né, e é uma coisa que, cara, não é de agora, né, sei lá, 25 anos atrás, tinha uns clubes muito fortes, né, de corrida, tinha uns caras muito bons, que é, que o Marilson tava no rescaldo, né, era o cara mais novo daquela geração toda, enorme, de Diamanteiro do Santos, uma puta galera que veio antes, né, que treinava com o Carlão, que foi o primeiro grande treinador de todo mundo, que treinou o Coquinho, pra quem não sabe, o Coquinho, que é o cara que traz um monte de queneno, que é o Coquinho, foi um puta atleta, ele largou a maratona de Nova York do lado do Alberto Salazar, sabe, né, então, foi um dos primeiros atletas de elite a correr Nova York, então, a gente tinha uma geração muito boa, que eram, todo mundo, as pessoas eram, os caras eram amigos, eles corriam juntos, treinavam juntos, e foi uma cultura que foi se perdendo, né, então, os caras treinam muito sozinhos hoje, né, tem essa tentativa do próprio Danielzinho de levar os caras pra treinar com ele no Quênia, né, que é tentar reavivar esse tipo de coisa, mas a gente não tá bem nesse sentido, né, a gente não tem essa formação, a educação física na escola tem, tem, tem ficado cada vez mais relegado segundo plano, quem aqui não foi fazer faculdade de pedir o dispensa na educação física, né, ou do colegial, quem não fez isso, todo mundo fez em algum ponto, né, então, não tem essa formação, e, não tem os clubes pra poder bancar o atleta, pra ele não precisar ficar correndo todo final de semana, pra ganhar os trocos lá, pra tentar sustentar, né, complica muito, ou patrocinadores, se bem que a gente tem agora, tem, tem alguns movimentos interessantes, né, por exemplo, de marca, né, olímpicos, tem algum movimento legal, né, tipo, pegou atletas, apesar dos atletas não estarem no seu auge, né, que é o caso do Cipó, do Giovanni, eu trato, poxa, eles estão bancando os atletas, eles estão tendo um tratamento que eles nunca tiveram na carreira, então, é super legal você ver isso acontecendo, então, quer dizer que vai haver uma renovação daqui a pouco, né, pra esses atletas. As provas, é impressionante o número de provas que tem hoje, de corrida de rua no Brasil, é uma coisa absurda, quando eu comecei a correr há 26 anos atrás, eu achava, pô, em São Paulo não tinha uma prova por mês, cara, São Paulo não tinha uma prova por mês, por mês, quando eu comecei a correr, e depois eu me lembro de um tempo quando eu já tava na Contra Relógio, de um cara mandar mensagem, Sérgio, que trabalhava na Estuadina, cara, a gente já pode dizer que tem uma prova por final de semana em São Paulo, Sérgio? Cara, eu acho que já, hoje tem três, quatro provas em São Paulo no mesmo final de semana, e esse boom de corrida, hoje, tem se alastrado absurdamente, né, o Nordeste, hoje, é uma coisa incrível, o crescimento, né, o Norte tá muito grande, mas ainda não no ponto, o Nordeste é uma coisa incrível, cara, a ponto de ter problemas, o processo de inscrição da corrida, uma das corridas mais tradicionais do Brasil, que é a corrida, a cidade de Aracaju, que são 24 quilômetros, ela liga São Cristóvão a Aracaju, que é a antiga capital para a nova capital, a prova teve problema de inscrição, eles aumentaram em 2 mil, a vaga, e esgotou, e todo mundo puto da vida, assim, cresceu muito, velho, cresceu muito, é impressionante, o Nordeste tá destruindo, porque o Sudeste é muito grande, o Sul é grande, e eu acho ainda incrível como as marcas não enxergam, ainda, sabe, essas coisas, porque a marca só enxerga número de venda de tênis, né, hoje com internet, sei lá, né, e o Nordeste, eu tenho reparado, eu comprei 3 provas de triatlon em loco, ano passado, não só a quantidade, mas a qualidade também, já vem com uma qualidade boa, já com a, eu conheci o Douglas, que é responsável da maratona de Salvador, e... Cara, gente boa demais, a galera falou muito bem da prova também, 8 mil atletas já, maratona, se eu não me engano, Salvador não é fácil, o evento como um todo, o 8 mil é um evento como um todo, de todas as distâncias, eu fui lá, eu tava lá, ano passado, eu corri a meia, dei uma sorte, velho, com o tempo encoberto, o tempo todo, tava 24 graus, tava 22 graus em Salvador, 33 graus em Jundiaí, 22 graus em Salvador, com o tempo nublado, os deuses estão ao meu favor, eu tava fazendo o pelotão, pelotão pra levar o pessoal pra fazer a meia maratona em duas horas, deu tudo certinho. Legal. E, e cara, e uma coisa que eu reparei também na corrida de rua, acho que, falando de atleta profissional, né, eu lembro de moleque, que a gente parava pra assistir TV, vendo, a São Silvestre, né, eu lembro muito do uniforme do Cruzeiro, ou era o Frank Caldeira, ou algum outro atleta ali, BMF, né, na época BMF, teve time, enfim, e aí acabou a base, mas a base no Brasil como um todo, tem a problemática em praticamente todos os esportes, né, a gente tem problema de base, e cada vez menos a categoria profissional existe nas provas também, né, a galera tem tirado, ou quando coloca não tem premiação, né, então, como é que vive, é aquele negócio, como é que você vai viver como atleta profissional, se não tem dinheiro, aí o influencer acaba descobrindo como é que conversa, consegue conversar com uma, descobrindo não, sabe como é que conversa com uma, tem mais, né, você foi criado pra ser atleta, que é uma mentalidade antiga, né, que eu acho que tem que mudar, o atleta profissional tem que mudar a cabeça também, já conversei com outros atletas, temos episódios sobre isso também, e nunca traz, o influencer te dá retorno e não te cobra nada, tipo, às vezes a inscrição dá retorno, e ninguém quebra esse ciclo, né, esse ano acho que a gente tem a boa notícia da New Balance, né, botando a prova com premiação alta, Curitiba botou também, quando fez a transmissão também, você enxerga que estão quebrando isso pra tentar falar, tudo bem, talvez o esporte profissional não seja o retorno financeiro, mas sim mostrar a hegemonia, porque as provas concorriam, pra ter os caras, né, antigamente. Cara, a gente viveu uma fase que as premiações estavam ridículas, assim, né, a prova com a maior premiação do Brasil sempre foi a São Silvestre, a São Silvestre já não tem mais a premiação do Brasil, essa coisa que você falou, a Cruzeiro, os atletas de base, a gente via muita coisa pela TV, pelaquela associação que a Rede Globo tinha com a IASCOM, né, meio internacional do Rio, a prova não tem, zero importância hoje, né, zero importância hoje. Volta da Pampulha, ainda tá, é porque é a principal prova que tem lá em Belo Horizonte, né, o Maratona de São Paulo não tem mais a importância que teve outrora, assim, e a gente sabe que a melhor Maratona de São Paulo é a São Paulo City Marathon, assim, não tem, sabe, não tem comparação à questão de organização e de entregas e tudo mais, né, mas eu tô vendo com muitos bons olhos, cara, essa coisa da disputa entre as provas pela maior premiação do Brasil, né, porque a gente teve em 2022, era a disputa entre Curitiba, Manaus, Curitiba, Manaus, Salvador, com uma tremenda premiação, que é o poder público entrando e botando dinheiro pra premiação, né, então, isso tá melhorando e tem uma disputa muito legal esse ano, que é das duas provas de Porto Alegre, a New Balance e a Porto Alegre Classic, né, Porto Alegre Classic com mais dinheiro que a outra, 530 mil reais, contando os bônus de premiação, né, porque isso aí, os caras, não, porque a nossa prova é isso, sim, mas o bônus não é premiação paga, né, porque se não quebrar, não bater o recorde, não tem esse bônus, então ele não entra nessa conta, essa premiação total só se você pagar tudo isso aí mesmo, né, então não entra como, porque, porque eu falei, Nova York é assim também, a premiação é tanto para o primeiro lugar, se bater, se bater, se ficar abaixo do recorde da prova, tem um bônus, essa bonificação só acontece se o cara ganhar, não é o total de premiação, total, certo e, né, está certo o que está escrito ali, primeiro lugar, tantos mil, tantos mil, mas eu vejo que é muito legal ver isso e essa iniciativa da prova da New Balance, assim, se for brasileiro, o cara que bateu o melhor tempo de maratona em solo brasileiro, tirando as Olimpíadas, né, em prova regular, pô, a gente dá uma bonificação de 80 mil reais para o brasileiro, pô, ia ser incrível isso acontecer, né, e inclusive foi engraçado que muita gente falando, inclusive falando com o Cláudio, né, que é da Rã Esportes que toca a prova, não, a gente tá, pô, já conseguimos esse, esse, esse atleta, o Paulo Paula, o Jônatas, o Márcio Leão, que são caras que têm a capacidade de correr abaixo de 12 e 11, é só fazer 12 e 10 alguma coisa, os caras ganham a bonificação, e são três atletas com tempos muito equivalentes, que então vai dar uma briga boa, e dá briga, não, não, a gente tá negociando com o Danielzinho, não faça isso, se você botar o Danielzinho, não acabou, ninguém vai querer disputar mais, porque ele é, ele é cinco degraus acima, ele corre duas e oito com o pé nas costas, né, agora se você deixar esses três, é incrível, vai ter uma grande disputa entre esses três atletas, vai ser do cacete, né, então espero que saia, né, daí a negociação não rolou, até porque o Danielzinho agora tá, trocou de agente, né, foram duas coisas muito importantes que aconteceram com o Danielzinho, não é que ele mudou de marca, de marca ele não mudou ainda, mas ele mudou de agente, que é o Federico Rosa, da Rosa Associati, que tem parceria com a Nike, todos os atletas da Rosa Associati são Nike, só que o Danielzinho, ele ainda tem um contrato, ele terminou o contrato dele com a Adidas, só que tem seis meses de preferência com a Adidas, e é uma cláusula, então o que eu sei, que eu conversei com o pessoal que cuida do Danielzinho, é que essa cláusula está sendo negociada para ser tirada, porque não é nem interesse da Adidas continuar com ele, porque também, não, a gente quer continuar com o mesmo valor, ele disse, não, com o mesmo valor não, porque quando vocês contrataram, ele era um cara de 12,9, agora ele era um cara de 12,4, 12,5, vai, 12,4 alto, é outro cara, não, mas se quiser o mesmo valor, então a gente não cai, então tá bom, então, então vocês não podem tirar a cláusula, então tem essa negociação, o departamento jurídico conversando, porque quando sair, certamente vai fechar com a Nike, porque todos os atletas da Rosa Sociate são Nike, assim como todos os atletas do Gianni, do Gianni de Madonna, que era agente anterior dele, italiano também, eram todos atletas Adidas, que é a associação com Adidas, então certamente os caras negociam para ele uma coisa boa, porque a Rosa Sociate é uma coisa meio absurda, os caras têm camping em quase todos os países do Quênia, do país não, da África, do país do Quênia, eles têm camping em Uganda, tem camping na Etiópia, camping no Quênia, três, quatro campings no Quênia, é um negócio gigante, é uma corporação mesmo, é maior que a NN, o time NN é um camping, a Rosa Sociate tem vários campings, e eles distribuem os atletas de acordo com o tempo que eles têm, para poder treinar uma galera junta, que corra sempre no mesmo ritmo, que um pode puxar, depois o outro puxa, então eu acho que o futuro é brilhante, o moleque é assim, que na verdade, que Adidas não me escute, mas pode escutar, o moleque ama a Nike, ele correu de Nike a vida toda, ele correu na BMF, ele sempre foi um atleta Nike, quando ele fez o 12 e 9 no Peru, lá, quando ele pegou o índice Olímpico, ele estava correndo com um Alphafly, entendeu? Então, o moleque gosta da marca, ele gosta da marca. E está num ponto que ele pode, pelo tamanho que ele pode ser, ele consegue negociar isso, então, consegue tentar ir pelas referências dele, não só um patrocínio por verão. Eu acho que a Rosa Sociate ajuda ele nisso, entendeu? Porque o que ele mais precisava, como ele é um atleta que está num nível, assim, muito acima dos outros aqui no Brasil, não dá para ele ficar aqui, ele tem que ficar treinando lá. o que ele precisava de lá é de estrutura, porque como ele não tinha um campo, que ele não tinha costa quente, porque você tem, no Quênia, você tem que ter costa quente. Lembre que o Quênia, apesar de ser os quênianos serem tudo, os caras super gente boa, tudo tranquilo, lembre que o Quênia é um país de terceiro mundo muito mais miserável, muito, muito, muito mais miserável que o país, que o Brasil. Então, existe coisa de ser ameaçada por causa disso, se você não é de algum agente muito importante que o agente está lá o tempo todo alguém que cuide de você lá, você pode sofrer problemas, pode ter problemas. O fato dele estar lá agora com um agente foda que vai segurar barra, que tem amigos que é da mesma, que quando você está no mesmo camping não existe competitividade, não existe rivalidade. Não tem. Existe o respeito, vão correr junto, um ajuda o outro. Então, é isso, ele com essa turma, aí eu acho que vai funcionar bem. Legal. com um cara muito bom por trás, que é uma autoridade lá, que já teve problemas com um monte de atleta dopado no passado, mas isso está no passado. Porque eu falei, quando eu falei, ó, é o Rosa Social, mas vamos deixar claro que vários atletas que eram agenciados pelo Rosa Social já foram pegos no dobro. Então, mas isso, eu falei assim, não sei o que vocês vão fazer com essa informação, mas é uma informação que eu preciso falar. Eu não posso deixar, olha, o Sérgio nem falou que tal coisa, não, está falado. Está falado. Mas também não significa que é o agente que dá para os caras. Às vezes é o próprio atleta que faz merda. Exato. E, cara, o Danielzinho é diferenciado, assim, é um cara, falta a cabeça, você acha? Já que a gente já está quando o Sérgio não faz um baratona que sozinho ele ataca, ataca todo mundo, soquinho no Kipchoge. Ah, soquinho no Kipchoge eu não vejo nada de mal. Acho que foi ótimo, foi super bacana. Eu acho assim, eu acho que é maturidade de atleta mesmo, uma doença mais. Ah, porque é absurdo o cara ser cara, mas o cara... É, não é absurdo, o cara tem 24 anos. E você vê como ele lida com essas situações, ele não está nem aí para o que estão falando. Se falam tal coisa, ele está bom. O que eu vejo, assim, que eu não vejo essas coisas afetarem o Daniel, sabe? Porque ao mesmo tempo que falaram do soquinho, a prova é a seguinte lá, do soquinho. Ah, o cara é um idiota, foi lá e fez... Foi uma defesa que eu fiz dele, né? Quando aconteceu aquilo no Nova York. Os caras, você está passando pano. Velho, quando ele fez aquele negócio soquinho e apagou, na prova seguinte ele bateu o recorde sul-americano, velho. Bateu o tempo do Ronaldo, que foi em Seul. Ué. Daí as pessoas... Não é que, ah, o brasileiro tem memória curta. Não, mas é memória seletiva, né? Sim. Só faz merda, só se... Só se... Velho, o cara... Quando aconteceu essa coisa lá, não vai... Não, porque aí... Não, quando ele ficou trocando de prova aqui no Brasil no ano passado, não, vai fazer Berlim, não, vai fazer Chicago, não, não fez Berlim, não, vai fazer Valência e tal. Não, porque esse cara só faz merda. Gente, ele é o único atleta brasileiro que tá com índice pros Jogos Olímpicos. Vocês esqueceram que ele correu o Hambúrguer, fez 12 e 7? É só, fico lembrando as pessoas, gente, ele tem 12 e 7. Que outro atleta em atividade no Brasil tem 12 e 7 na maratona? Nenhum. O Márcio Leão tem 12 e 8. O cara fez 12 e 7. E ainda fez uma prova inteligente, ainda teve que ir no banheiro, saiu do banheiro, fez 12 e 7. Sabe? Então, isso aí... Quando eu falo de cabeça, eu falo, é essa maturidade, né? Isso, maturidade de prova, porque... Então, é que tem atletas, velho, já respondendo isso. Tem a pessoa... Pô, você conhece, você... Todo mundo já vivenciou essas coisas. Tem amigos da gente que demoram muito mais tempo pra amadurecer na vida. Que fica vivendo como um adolescente um puta tempão e só depois a coisa, pum, vira uma chave. Pô, quantos amigos você não teve que era no ginásio que você fala que esse cara vai ser um desastre na vida. Você encontra com o cara que é o diretor da... multinacional. É, velho, acontece essas coisas. O Daniel, você vê que tem... Tem falhas de amadurecimento que ele precisa ou de amadurecimento ou de orientação ali, porque não é um cara que dá pra ficar solto, né? Ele tava lá em Nova York. Pô, em Nova York, velho. Eu falei, eu estava na coletiva de imprensa. Acabou a coletiva e a gente ficou por lá. Fiquei trocando ideia com ele, porque eu conheço o Daniel há algum tempo. Eu falei, Dani, o Marilson, quando ele ganhou, ele ficou com o grupo até o 30 e depois ele foi embora. Não, não, eu sei, eu estudei a prova. Eu, eu sei. O Gianni de Madonna, que é o cara que era agente dele, o Gianni de Madonna já venceu, não, velho? Venceu, não é pra fazer nada antes do 30. O moleque foi pra frente porque tava fácil pra ele, porque ele tava hiper bem treinado. Ah, não vou ficar nesse ritminho, não. Se ele ficasse paciente até o 30, ninguém pegava ele depois. Se ele saísse depois do 30, tchau. 30 ou 36. Desceu a Crinsborough Bridge, tchau, vai embora. Entendeu? Você tá sobrando, mas não foi isso que ele acabou queimando antes, a largada. Aconteceu aquilo, velho, mas eu acho que é tudo aprendizado pro cara, sabe? Ele não é o cara que vai ser o campeão invicto de tudo, vai entrar na Maratona e ganha, ele não é esse cara. Mas ele vai dar muita coisa legal pra gente, não tenho dúvida nenhuma. A gente tá bem servido com ele, cara, é só... A gente tem que ter paciência e eu sempre, cara, eu sempre vou torcer pra terra brasileira. Porque o cara... Os caras só se ferram, velho. E ainda... Os caras... Não, o cara é o Neymar. O Neymar tá sentado no dinheiro, velho. Adoro essas comparações. Quem acha que o... Como é que você vai comparar o Neymar, que ganha milhões e milhões e milhões e milhões por dia. Porque cada jogo é quase um milhão que ele ganha. Sabe? Com o Danielzinho, velho. Tem uma marca que patrocinava ele que não pagava... Que era um contrato que não era muito bom, do agente que não era muito bom. Tem um contrato que o cara não tá montado no dinheiro. Não sei de onde as pessoas acham que dá pra comparar futebol, que é um esporte coletivo, um esporte absolutamente individual. A mesma coisa do tênis, cara. A gente teve... Pô, a gente teve o prazer de poder ver o Gustavo Keaton fazer tudo o que ele fez, que foi absolutamente sensacional. Vinha outro, o cara só se ferrava. Sim. Porque tinha uma expectativa de ser da continuidade que o Keaton fez. Não vai, cara. É difícil você chegar naquele nível mental de técnica e cabeça que é um esporte muito individual. É difícil, velho. Cara, um exemplo que eu sempre cito é o Barrichello. O Barrichello, pra mim, um dos maiores esportistas que ele andou no altíssimo rendimento por 20 anos. Cara, 20 anos na Fórmula 1, quase 20 anos na Fórmula 1. Hoje tá campeão da Stock Car já duas vezes, continua correndo. Só que ele pegou a época da carência do Senna. Tava todo mundo carente, abraçou a narrativa, até que todo mundo falou é ele, é o próximo. E o caso primeiro não é. Cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente tinha uma sequência, que era o Fittipaldi, Piquet, Senna. Daí vai vir outro do mesmo nível. Não deu, não deu. E o cara era bom. Todo mundo me reconhecia. Reconhecidamente um ótimo acertador de carro, por exemplo. Aí, até hoje, vive do negócio e é isso. Esporte de altíssimo rendimento é, cara, você pode ter talento, talento, mas ali todos têm talento que estão ali também. Pra você ganhar, você tem que ser... Ninguém chega lá ator. Tem os caras que chegam com o dinheiro. É, os caras que sustentam, os filhos do domo chegam. Mas hoje a Fórmula 1 também tá mudando o business, acho que vai menos gente com a grana. E, cara, a pergunta, disso da corrida, mudou também muito a geração de conteúdo em corrida. Ah, bastante. Tem você que, né, já faz, tem o estilo, você até falou, né, que mudou agora pra começar a fazer live. Depois de 10 anos eu quero fazer live todo dia, eu quero mudar o negócio. Como é que você vê hoje, cara? Porque, muita gente falando sobre corrida, muita gente dando dica, influência, canais e tudo. Como é que você vê esse cenário no geral, assim? Cara, eu acho fantástico a profusão de conteúdo que tem de corrida no YouTube, Instagram, TikTok, é impressionante, né? Eu acho, o que eu acho mais engraçado, cá entre nós, é a pessoa que simula estar num podcast falando, você já viu essa? Eu já vi, é divertidíssimo. O cara, como se vira pro lado e fica, não, porque é a corrida, eu falei, velho, por favor, por favor, olha pra câmera e fala pra câmera. Eu fiquei inventando que você está sendo entrevistado por alguém, faz um formatinho de podcast e tal. Eu acho assim, tem uma profusão enorme, 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 enorme. Isso também faz, impede que, que muita gente que esteja fazendo coisa boa, apareça, né? Quando você tem muita coisa, é difícil você encontrar alguém que está fazendo coisa muito boa. e é difícil você conseguir se destacar nesse mar de gente fazendo essas coisas. Ao mesmo tempo, eu acho que tem, que o que tem acontecido são coisas, regionalização dessas coisas, então tem aquele pessoal que está fazendo podcast de corrida, é um cara do Nordeste e atinge aquele público do Nordeste. Eu acho que está acontecendo no Instagram algo muito parecido com o que aconteceu no YouTube. é o cara que é local, é o YouTuber local. Por exemplo, o meu primo, o Edu Rocha de Curitiba, ele falou pra mim, eu sei que eu não consegui sair daqui, no máximo, vou pra ali, Santa Catarina, fica aqui, eu sei que eu não vou atingir o Brasil inteiro, com o que eu faço. Ele já está conformado com isso, ele entendeu, meu conteúdo é regional, então tem essa coisa do Rio, tem do Rio de Janeiro, tem um monte de YouTubers, você vai, meu, lá no Nordeste tem um monte de canal, velho, e daí tem um canal, e daí eu acho que acontece isso, meu, o consumo de, vai ter o consumo regional de conteúdo e vai ter os caras que atingem o Brasil inteiro. Eu só espero que não fique essa coisa de que pra atingir o Brasil inteiro, você tem que ser de São Paulo, né? Ou aquela coisa que foi meio que instituída pela, não é que é instituída pela Globo, também tem isso, nos Estados Unidos também tem isso, pra você atingir os Estados Unidos inteiro, você não é um locutor texano, tem que ter um sotaque padrão, e meio que o sotaque padrão pra dar certo pro Brasil inteiro parece que tem que ser necessariamente de São Paulo, né? Que é assim, a Globo é assim, o âncora do Jornal Nacional nunca vai ter, pode ser carioca, mas ele não faz, mas não fala o S não é X, né? Apesar disso estar mudando devagarzinho, bem devagar, né? e tirar o estereótipo de que pra ser nordestino tem que ser engraçado, né? Que é uma coisa meio comum, comediante nordestino, ah, o cara baiano tem que ser engraçado, não, tem gente muito séria em todos os lugares, né? Treinadores muito bons e tudo mais, eu acho muito legal, eu acho que, tipo, no Instagram eu recebo coisa direta de pessoas falando sobre corrida, dando dicas de corrida, pessoas que eu nunca ouvi falar na vida, cara, que legal, né? Tanta gente fazendo esse conteúdo, agora eu não sei, se é sustentável, porque também no YouTube a gente já viu muito isso de muita gente aparecendo e sumindo, aparece e não aguenta mais fazer conteúdo porque é um saco, ou às vezes não consegue monetizar o conteúdo, né? Não consegue ganhar dinheiro com... Falar monetizar, na verdade é ganhar dinheiro, né? Não consegue ganhar dinheiro com isso, é uma dedicação, tem que ser muito dedicado, às vezes você se dedica muito e não cresce, né? Tem gente que faz uns trabalhos fantásticos, cara, não aparece, não funciona, daí tem que fazer o curso de influência digital pra saber qual é o trigger e falar tal coisa, tem que falar, tchau título, se você não prende a atenção do cara nos 10 segundos, não, o seu algoritmo não vai servir você, não, tem uns caras que se fazem e funcionam, né? Mas tem muita coisa que parece muito igual, às vezes, né? Muita gente fazendo conteúdo muito igual ao outro, na corrida acontece muito isso, cara, vou entrar e mostrar o meu treino e as provas que eu tô correndo, cara, todo mundo faz isso, né? Como é que você vai se diferenciar dos outros, é muito complexo. O que eu acho ainda interessante é de não ver essa profusão enorme ainda de conteúdo em triatlo e ciclismo, né? Tem, mas não é gigante, ou talvez porque eu não consumo esse conteúdo, não sei como é que tá no triatlo e no... É, eu te perguntei de forma capciosa já, pra entender, é assim, eu vi, cara, no passado a gente fez uma pesquisa pra ver de onde vem a galera do triatlo, 56% vem da corrida, eu fui um deles, eu era corredor, fui pro triatlo. Tá. É, então falou, pá, então vamos conversar, esse ano até o conteúdo, é, vamos conversar, tipo, explicar, eu quero atingir esse público que tá pensando em começar o triatlo, esse cara que tá ali, ah, pô, triatlo é Ironman, não, não é Ironman, é assim como corrido, não é maratona, tem várias distâncias, até a pessoa entender isso, parece que é, E eu acho que o triatlo é um nicho. Eu falo que o Ironman, o Ironman é um triatlão. É, exato, é um triatlão, você pode fazer o triatlo menores, não precisa fazer isso, tem um triatlinho, tem um triatlo, tem um triatlão. Você pode passar a sua vida inteira e não fazer o negócio, e tudo bem, você vai ser aceito igual, é, mas, não vai, se você não colocar o, o dot lá, já era, velho. Eu fiz Ironman, não fiz a tatuagem, acho que, como assim? Acho que o público do mundo tri agora vai embora, vamos cancelar o mundo tri agora. Se eu fizesse, se eu fizesse Ironman, eu ia colocar a tatuagem, velho, então não der, é a cultura, mano, tem prazer. Mas, cara, o que começou, eu tô vendo agora, assim, demorou, conversando com outras pessoas, falando, cara, eu acho que o triatlo pode ser próximo a fazer esse pulo, tem pouca, tem muita treta amadora fazendo algumas coisas, mas é isso, ah, confira meu treino, confira não sei o que, acho que tá, tá aumentando, acho que agora você tá, tá começando a chegar no, no triatlo, ter observado mais, conversado com mais gente também, que produz conteúdo assim, e olhado com olhos menos críticos também, né, que ele, que ele tava falando até offline, né, pô, se eu consumo conteúdo de um jeito, eu não quero ver, ah, esse cara tá fazendo esses videozinhos, eu não quero, cara, tá certo, comunica, tá trazendo gente pro esporte, que eu acho importante, é, eu gravei com o Daniel Krutman, semana passada, Krut, grande Dani, e cara, I am Krut, I am Krut, né, ele chegou a, ele falou, sei lá quantos bilhões de corredores tem, e triatleta ele estima que tem uns 100 mil, sei lá, cara, olha o tanto de gente que a gente pode, converter pra essa nossa seita aqui do triatlon, sabe, então, é uma seita mesmo, né, é uma seita, uma vez eu tava fazendo um treinamento de corrida, que eu tinha que fazer dois dias de aeróbico sem impacto, fui nadar, né, não sabia, tipo, quem tinha me ensinado a nadar tinha sido meu primo, então, puta, aquela coisa horrível, né, mas cheguei na piscina, falei pro cara, olha, assim, 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 não, vai lá, vou te corrigindo devagarzinho, porque eu falo muita coisa, não dá certo, mas vamos lá, daí comecei a nadar, comecei a nadar bonitinho, depois de um tempo, ele, pô, Sajão, eu vou te ensinar a virada, beleza, me ensinou a virada, cara, pô, ele era fôlego de corredor, com a piscina, nossa, eu tava, aí tava indo, treinava de manhã, e tava indo bem, tava nadando bem, e daí, meus amigos, eu tenho vários amigos triatletas, e eram manhã aqui, em junho, vários amigos, os caras descobriram que eu tava nadando, Sajão, não, não, você tá nadando? Não, vamos te arrumar, vai, você vai fazer treinamento com a gente, você vai lá, nadando, para com essa história, não, cara, eu não tenho um bike, a gente arruma um bike, não, para, para, não quero, não quero, você nunca fez? Nunca fez o triatlo? Nunca, nunca, não, cara, eu vou dizer, de brincadeira, sabe o que eu vou te falar, velho, eu amo correr, velho, o meu problema com a corrida, é que eu adoro, eu gosto muito de correr, eu gosto de correr, meu negócio é a corrida mesmo, nesse sentido que, não quero fazer outra coisa, não quero andar de bike, não quero dividir a atenção, nada, eu quero, eu gosto de correr, velho, o maior símbolo de amor, a corrida que eu tenho, foi quando, em 2011, eu falei, vou correr todo dia, agora, passou um mês, eu estava correndo assim, cara, eu gosto mesmo de fazer isso aqui, velho, como é legal correr, porque foi quando eu dei um, porque eu estava com um problema de consistência na época, aí foi quando deu aquele mês, ficou fácil para caramba correr de novo, e tem essa, passar por aquela sensação, que agora, meu, é muito fácil correr, ficou fácil, qualquer treino, eu estou fazendo qualquer treino, que o treinador manda, eu falei, eu estou fazendo, então, pô, deu uma coisa que me dá uma satisfação tão grande, sabe, cara, então, eu falei, pô, eu gosto mesmo dessa coisa, liguei para um amigo, falei, eu amo fazer essa porra mesmo, não é possível, 31 dias correndo todo dia, e é o que eu, agora, eu fiz esse desafio agora, de correr todos os dias, também, uma coisa maior, e tal, e eu estou vendo as pessoas fazendo, falando isso que eu sentia, quando eu fiz a primeira, eu nunca acreditei que seria possível correr todos os dias, eu me acharia louco, se eu falasse para mim, pô, mas está uma delícia, é tão bom, e eu, só que eu fiz o negócio, ó, no mínimo um quilômetro, o mínimo é um quilômetro, aquele dia que não é para correr, você vai lá, faz um trotinho de um quilômetro, seis, sete minutos, acabou, acabou, está entregue, é só você ter consistência, e porra, velho, está uma delícia de novo, já estou fazendo os treinos de bons de novo, cara, como é bom fazer isso, e daí trazendo um monte de gente junto, sabe, os caras, pô, o cara mostrando assim, olha só a diferença, o cara como ele corria em dezembro, e como ele começou a correr em dezembro, o cara corria, sei lá, sete e trinta, o ritmo médio, está seis e trinta agora, começa a ficar com esse cara, cara, que louco, né, é isso, é consistência, corrida, qualquer esporte, na verdade, qualquer esporte, a consistência faz com que você consiga atingir o que você quer, né, mas se você não é consistente, você vai pagar, vai sofrer, vai quebrar a fodida dele, né, tudo certo. Serginho, reta final aqui, qual que você acha foi a maior lição? Eu falo muito, se deixa, eu falo pra cacete. É bom que a gente deixe pro episódio 2 depois, quando quiser. Qual que você acha foi a maior lição que o esporte te deu? A corrida te deu, hein? Maior lição? Puta, eu faço essa pergunta para as pessoas, nunca pensei na minha resposta. Uma hora chega, uma hora quando chega. Eu também não sei... O que eu aprendi mais com a corrida? Já fizeram comigo me cair. O que eu aprendi mais com a corrida? Cara, eu acho que talvez é essa coisa que eu acabei de falar, né? Eu acho que a corrida é muito fantástica pelo fato de você... é um esporte que ele entrega para você tudo que você se dedica nele, né? Porque você consegue fazer outros esportes, meio que leva meio ali, né? Tipo, leva com a barriga e tal. Mas a corrida, velho, se você não se dedica, se você não se disciplina, a coisa não vai legal. Agora, se você se disciplina, ela é maravilhosa, assim, cara. Então, eu acho que é... Acho que se você... O que a corrida me ensinou é que a consistência é muito importante para tudo que você faz na vida. E a corrida é o maior exemplo disso. Eu acho que seria meio que por aí. E qual é o teu sonho hoje, cara? Cara, o sonho que eu tinha, eu realizei em 2022. Então, acabou. Não tem mais nenhum sonho. Meu sonho era correr a maratona de Nova York. Corri, pronto, acabou. O sonho acabou. Acabou, foi acabou, é isso, não tem mais... Não, eu tinha uma piração em correr em Nova York. Quando eu comecei a correr, mil e anos atrás, o dono da editora que eu trabalhava, inclusive eu falei isso para o pessoal do Estima. E aí foi engraçado, porque eles chamaram o cara para ser entrevistado. Eu falei, não, porque eles chamam empresários, né? Os caras assim, os grandão e tal. Falei, então, velho, como é que você começou a correr, Sérgio? Então, quando eu comecei a correr, o meu maior incentivador foi o Luiz Felipe Dávila, o cara do Kitiste, da campanha presidencial. O Luiz Felipe, quando eu conheci, o Luiz Felipe é casado com uma das filhas do Abílio Diniz, com a Ana. E ele estava naquela época que todos eles corriam e que iam correr provas. Então, ele já tinha corrido duas vezes a maratona de Nova York, o Felipe. E aí ele falou para mim, ó, Sérgio, você tem que correr Nova York, aquela prova é muito forte, você tem que correr um dia essa prova. E aquilo ficou na minha cabeça. Durou-te anos e anos e anos. E o que me atrapalhou, entre aspas, mas foi uma coisa boa que me atrapalhou em Nova York foi o fato de eu ter ficado parceiro da maratona do Porto, em Portugal. Sempre no mesmo dia. Então, desde 2016, eu vou para o Porto. Só não fui na pandemia, num dos anos, não fui em 2020. 21 eu fui, só que daí em 22, que foi o ano que o Danielzinho foi, quando confirmou o Danielzinho, eu mandei um e-mail para, mandei uma mensagem para a Rosana do Strava, né? Pô, legal, né? Ele vai correr Nova York, né? Porque eles estavam com a parceria, né? Ela, ô, Sérgio, você quer ir? Eu falei, ah, não faz isso comigo. Não briga com o meu sentimento. Você quer ir? Você quer ir? Porque, olha, tinha uma pessoa que ia ali com a gente, a gente desistiu, você não quer ir? Eu falei, pô, ele fudeu. Daí eu liguei, mandei uma mensagem para o cara do Porto, olha, aquilo que a gente temia aconteceu. Porque pintou uma parceria para eu ir correr em Nova York. Daí ele, pô, não, Sérgio, tudo bem. Eu já corri. Você tem que fazer mesmo. Daí eu falei, não, eu faço uma vez, não preciso voltar nunca mais para correr a maratona. Então, esse era o sonho que eu tinha. Hoje, cara, eu diria, assim, que eu não tenho uma fixação, assim, cara, por prova. Tem provas que eu gostaria de fazer, não tenho sonhos, assim, sonhos com a corrida. Porque, cara, eu diria que muitas das coisas que eu gostaria que acontecessem comigo, aconteceu, né, cara? Porra, eu vivo disso, né? Vivo da corrida, do esporte. E tem uma rede de relacionamento tão legal, com amigos tão bacanas, cara, que eu gosto muito, muito, muito do que eu faço. Então, eu diria que eu tenho que meio que viver desse sonho, né? Então, porra, o ano passado foi o ano que eu mais viajei na minha vida, velho. Viajei para vários lugares. Então, de conhecer tanta gente, e eu meio que vivo o sonho. Se tem prova que eu gostaria de fazer, assim, eu diria, puta, gostaria de correr uma prova no Japão. Eu nunca corri na Ásia, por exemplo. Eu já corri em Moscou, já corri em Sydney. Mas na Ásia, Ásia, Ásia não. Sérgio já correu na Ásia, você já correu em Dubai. Ali é Oriente Médio, não conta. Não é a mesma coisa. Moscou, puta, Moscou é meio que Ásia. Não, não é. É, mas não é. Então, não corri na Ásia. Então, talvez seja isso, mas é só vontade, assim, uma vontade de correr. Tenho vontade de correr a Tuo Oceans, tenho vontade de correr a Maratona de Paris, né? Não tenho fixação de querer as majors, apesar de já ter corrido quatro delas. Não tenho assim, não, quero a medalha, eu quero a mandala e quero isso, porque, sei lá, ao mesmo tempo que eu quero, gostaria, seria legal, mas, ao mesmo tempo que, velho, aqui, tipo, no teatro, isso é maior, né? Mas, velho, se você ver o tamanho do Brasil, velho, e de tantas provas bacanas que você tem aqui, até nos vizinhos, assim, não corri a Maratona de Lima, não corri a Meia de Bogotá, sabe? Não corri a Maratona do Senado do México, então, tem coisas que eu acho que são mais atrativas pra mim de fazer do que correr as majors. E, cara, se você parar pra pensar a quantidade de pessoas que tem major no Brasil, você fala, cara, qual é a realidade do país que a gente vive e que todo mundo poderia fazer isso, né? eu acho que seria legal a gente poder brigar por isso se todo mundo tivesse essas condições de poder fazer essas viagens, de poder curtir essas coisas, de correr pra caramba no exterior. Quando eu tava com a Ditas, eu viajei muito pra Gringa, foi uma coisa sensacional, mas, ao mesmo tempo, era uma coisa que eu moldava. Cara, eu tô viajando um monte pro exterior, não conheço o Brasil direito, sabe? Então, eu tive no evento da Bracel um cara de Roraima falando, Sérgio, eu queria te trazer, levar pra uma prova lá, porra, me leva. Um cara de Maranhão, Sérgio, queria te levar, cara, eu nunca fui pro Maranhão, vamos, vamos, bora, me leva lá, eu quero ir, sabe? O cara da Federação do Mato Grosso, cara, eu quero ir pro Mato Grosso, conheço o Mato Grosso do Sul, a concorrência, sabe? Então, eu queria conhecer mais Brasil e os vizinhos, sabe? Eu já tenho uma relação enorme com a Argentina, meu recorde pessoal de maratona é em Buenos Aires ainda. Então, né? Queria ficar mais por aqui do que do exterior, mas ao mesmo tempo tem uma atração ferrada, tipo, de um amigo de uma agência de viagem esportiva, ele, puta, tá tão legal, a meia de Nova York, caramba, eu corri a meia de Nova York, em 14, mudou o percurso, né? puta, daí eu fiquei empilhado, falei, quero ir, fui ver, deixa eu ver, tem humilhagem, tem humilhagem, porra, cara, eu falei, cara, vamos aí, quero correr lá de novo, adoro Nova York, né? Então, sei lá, velho, mas ao mesmo tempo tem essa coisa, nem todo mundo pode ir, eu tenho vários amigos que tem índice pra Boston, mas quem consegue ir pra Boston realmente, pagar pra ir pra Boston? É lógico que o público do teatro é diferente, tem um nivelamento socioeconômico muito maior, né? Mas na corrida tem, só, bosta, bosta, meu amigo, cara, eu tenho índice, toda prova que eu corro eu consigo índice pra Boston, mas eu não tenho menor condição de ir pra Boston. não é à toa que é Nova Inglaterra, né? É tão caro como Londres, né? Tão como a Inglaterra, né? Você ir lá, né? É caro a cidade. Então, essas oportunidades que eu tenho indo pra gringa, velho, eu vou, mas raramente foi uma grana que saiu do meu bolso, entendeu? Sempre tem parceria, tal, eu não tenho, jamais teria condição de bancar as trips que eu já fiz, cara, sabe? Então, todas essas majors que eu fiz, foi tudo parceria. Mesmo o Chicago, no ano passado que eu corri, a princípio era sem parceria nenhuma, né? Mas depois pintou, né? Me devolveram o dinheiro da passagem e da inscrição que eu paguei. Aí eu falei, então beleza, beleza, tá limpo. Porque eu também tô entrando numa, Gabriel, sabe o que é? Eu não quero mais correr com tênis da marca que tá me levando, não quero. Então, eu tô meio que querendo ficar mais independente, sabe? Quero correr com o tênis que eu quiser, sabe? Que eu quiser. Vou te falar, vou te falar, uma fofoca, ia fechar uma coisa, uma marca ia fechar, eu não vou falar a marca, ia fechar com uma marca Chicago. Dava tudo certo, o dinheiro, quanto que ia ser, todo o projeto, todo pronto. Aí o pessoal me olhou a gente e falou, escuta, veio uma demanda da marca. Eu falei, qual a demanda? A marca quer que você corra com o tênis X. Eu falei, tênis X? Não é a menor possibilidade de eu correr com o tênis X. Não vou. Não mesmo, Não. Quiser, eu corro com o tênis Y, que é o de placa. Esse aí, não. Não vou correr mais, talvez. Não vai prejudicar a minha prova. Eu quero correr bem a prova. Não, tá bom. Faluca. Sérgio, eles falaram que se você não fechar com o tênis X, eles não fecham o projeto com você. Pois não, não precisa fechar comigo não. Valeu. Não, não vou fazer. Não vou fazer. Tipo, eu não faço qualquer coisa por dinheiro, velho. Não faço qualquer coisa por dinheiro. Então, eu não vou. E a maturidade também, né, Sérgio, do canal, você já se meteu um monte de roubada, já aprendeu um monte de coisa, é a hora que você fala, cara, beleza, o quer ser feliz ou o quer ter razão. A hora que você fala, cara, agora eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, quero fazer o negócio do jeito que eu quero e posso dizer não, isso é um bom sinal também. Cara, essa, pô, a minha de Nova York que eu acabei de falar. Ó, fui ver, passagem, ficou 400 reais a passagem, porque é só as taxas de embarque, porque eu consegui por milhagem e era voo direto com bagagem despachada, foi uma coisa ridícula. 139 mil milhas, não é nada, não é nada, 139 mil milhas. Ir de volta para Nova York que eu vou direto. Eu vou pagar a inscrição da prova para esse meu brother, que ele tem as inscrições garantidas. Vou pagar a inscrição, o hotel eu vou rachar, vou ficar no mesmo quarto que ele, acabou. Mas eu podia entrar em contato com o pessoal do Daniel e o Bális, eu também arrumo a inscrição. O cara me arruma a inscrição, vou ter que correr de Daniel e o Bális, né? Se bem que nada é mal, porque está bonito o novo Super Compelite V4. Até correria com ele. Mas eu falei, eu não quero ter esse compromisso de ter que ligar, olha, vamos fazer um projeto para essa prova, eu estou indo. Eu não estou mais com essa vontade de ficar vendendo essas coisas, sabe? Então eu prefiro quando a marca me procura, olha, vamos fazer um projeto com o outro, porra, vamos aí. No que eu ficar tentando vender o peixe, eu não estou afim de cara, não estou afim. E parece às vezes até, a galera que está ouvindo, os caras estão reclamando de viajar, pago para fazer. Cara, é trabalho, do nosso lado isso é um trabalho. É bom, é ruim, é ruim, é bom. Se não fosse bom, não te pagavam para fazer. Então, tem hora que é isso, cara, eu quero correr tal prova com esse tênis, que é esse tênis que eu estou com tesão. Não, tem que ser com o outro, tem que ser a prova tal. Não, caralho, eu quero correr essa porque eu estou vindo de correr essa, meu amigo está indo lá, meu amigo vai casar depois, né? Isso. E fazer conteúdo, pensar conteúdo, aí já tem que levar câmera, tem que levar isso aqui, tem que dar trabalho. Parece que não. É trampo. É trampo. É trampo pra caralho, ficar fazendo roteiro, manter isso. É trampo. É bastante trampo. Essa Chicago foi legal porque é tipo, beleza, então, você vai correr com o relógio tal, correr com o relógio tal. Daí mostrei a viagem um pouco, daí o cara usa o vídeo, o meu vídeo, sabe? Para promover a prova que ele fez ano passado, para vender a prova desse ano, entende? E é isso, é uma troca. Então, é legal pra caramba. Para mim, assim, então, eu não preciso ficar pensando, não, tem que fazer uma entrega assim, e daí tem que fazer um rio, daí tem que fazer, não, não, eu vou lá fazer o conteúdo que eu quero, a minha viagem, encontrando as pessoas que eu quero, curtindo, bem na boa, velho, sabe? Melhor coisa. Eu quero fazer isso com o Nova York, eu quero, vou lá e vou correr. Vou correr com a boa. Março, 16 de março? É, tá aí, mêsinho. É isso, já serve já para ver como é que foi o período de base. Sergio? Tem 136 de ganho, não é uma prova plana. Ah, tipo, dói um pouquinho, dói um pouquinho. É que você sai do Brooklyn e chega no Central Park, então tem a ponte do Brooklyn. Mas porra, mano, correr a ponte do Brooklyn, mano, pô, vai ser foda. Não, pegar pra caralho. Pegar na ilha? Eu não conheço Nova York, você acredita? Já foi a vaga, eu não conheço Nova York. Fui muitas vezes para Nova York, porque eu corri a maratona, corri não, mas já fui duas vezes para passear mesmo e corri a meia de Nova York, corri a meia de Nova York, 2014 e depois, acho que 19, eu tinha ido duas vezes para um evento da Puma, muitos anos atrás, muito rápido assim, bate e volta, não deu tempo de conhecer direito a cidade, mas depois quando fui correr a meia, eu fui conhecer e daí em 19, minha mulher, que é professora de inglês, levou meus filhos para o Canadá para eles fazerem um curso só para dar um empurrão para eles falarem inglês melhor e daí eles foram para Nova York e a gente ficou uma semana lá, daí foi legal, daí encontrei com eles lá e a gente fez tudo, meu, subi na coroa, na coroa da Estátua da Liberdade. Mano, foda, foi muito legal. Fiz todo o turismo clássico. Não, eu queria fazer, eu, por ter trabalhado no mercado financeiro, eu sempre falei, falei, cara, uma hora eu vou para Nova York, Wall Street é o meu caminho. Por favor, né? Não, e eu estava, 2020, pré-pandemia, eu estava morando na Itália e eu ia ser transferido para Nova York, está tudo certo, eu ia fazer meu último ano de trainee no banco em Nova York, terminaria o trainee e possivelmente ficaria empregado em Nova York. Nada mal, cara, era isso, eu falei, é isso, minha hora chegou, aí veio a tarde de pandemia, aí eu estava em Milão na pandemia, estava em Milão, você dá um podcast à parte só falando isso. Cidade horrível, Milão, conheço, puta que foda, Crescinelli. Dez semanas preso no apartamento, cara, quando abriu, voltei para o Brasil, até o visto ficar pronto, aí começa a empreender, quer outra empresa que eu abri antes, jogo justo, o vaguinho que é dono do Mundo Tri me liga, quer comprar o Mundo Tri, conclusão, não estou mais em banco, não tem Nova York, estou aqui, estou aqui com o Sérgio gravando podcast, que é muito melhor, pô. Bom, Nova York é legal para caramba, você tem que ir para conhecer um dia lá, as cervejarias são sensacionais. O Sérgio é bom, é que essa foi a distância, eu quase te mandei um Zé Delivery para deixar você tomando uma daí ou tomando uma daqui para a gente ficar equilibrado. É só falar que eu pegava cerveja, essa coisa nunca falta aqui em casa. Valeu, velho, brigadaço pelo papo, portas sempre abertas aqui e assim, te agradecer, aprendo muito, conteúdo eu faço, humildemente, tento fazer review de tênis para os três atletas e cara, vocês tem como, aprendo muito o teu conteúdo, vejo, pesquiso bastante, até falei para você, offline, que quando saiu o Danielzinho no começo do ano, você foi a Adidas e começou a correr de Nike, aí começou o bafafá, falei, cara, se o Sérgio não tiver notícia sobre isso, é porque eu não tenho notícia. Aí fui lá, primeira coisa, referência, fui lá ver, então cara, agradeço demais aí pelo conteúdo que você faz, aprendo muito e pelas resenhas nossas offline também, as risadas e cervejas à parte aí. Olha, mano, eu que agradeço o convite aí para falar com o seu público aí, eu tenho vários amigos triatletas, ao contrário do que as pessoas muito acham, eu tenho muita encrenca de corredor com triatleta, né, mas cara, eu tenho muitos amigos triatletas aqui em Jundiaí, então eu tenho um carinho especial pela modalidade, eu adoro assistir, né, quando se eu estou em algum lugar, se eu tentar rolando algum, pronto, eu entro em transmissão para assistir, para acompanhar, ciclismo, eu assisto o Tour de France que eu acho, puta, foda, tem o Giro de Itália, eu assisto também, eu gosto desses esportes que tem a endurance, coisa com que a gente consegue se relacionar, né, apesar de eu achar ciclismo uma coisa meio insana aquela coisa que os caras fazem, velho, porque o que um cara estava me falando uma vez que uma etapa do Tour de France significa que praticamente o cara correu uma maratona, daí no seguinte tem outra, depois tem outra, depois tem outra, é lógico que é, um pouco mais confortável, né, 23 dias e 21 etapas, né, pelo amor de Deus, né, então, mas eu adoro, cara, então, obrigado por ter dado essa oportunidade de conversar com o seu pessoal aí, valeu. É isso aí, vamos, e comenta aí quem chegou até o final que a gente vai levar o Serginho para fazer uma prova de triato ainda, um dia a gente vai conversar esse homem. você sabe, puta, eu vou esquecer, Ednei, Ednei, da assessoria lá de Santos, o Ednei falou, não, vamos, Sérgio, vamos fazer, não, não, vamos fazer revezamento, você corre, alguém pedala, outro nada, aí tudo bem, eu posso falar que eu participei de um treato. Vai ser a porta de entrada, até expliquei isso aí, porque a galera, o teatro reto tradicional fica puto, isso não é triato, não é triato, cara, mas aí vai lá, a pessoa faz, pô, é o primeiro contato com o treato, você vai lá e corre os 10, sei lá, numa prova, um pedala do nada e você corre, às vezes você fala, pô, mas eu nado também, se eu nadar e correr e alguém pedalar, o cara vira, ou às vezes não vira, mas assim, a pessoa vai, tem contato, fala da prova, é aumentar, é aumentar o bolo e não ficar... Falar para você que não tenho vontade, claro que eu tenho, mas é melhor não. Beleza. Uma hora vai chegar, essa hora vai chegar, a gente vai cobrar, a gente vai cobrar. Valeu, galera, esse foi o MTCast com o Sérgio Rocha com o Ida no Ar. Valeu!